Nem mesmo os graves problemas do coração e nos pulmões impedem Dona Natalina de cuidar das tarefas de casa. Ela limpa o piso, prepara as refeições e mantém a casa sempre arrumada. Ela completou 100 anos no final de dezembro. Com uma disposição de fazer inveja, Dona Natalina mostra a carteira de identidade e a certidão de nascimento para aprovar. Nasceu no dia 25 de dezembro de 1917, na cidade de Barreiras, na Bahia. Ela veio para Goiás com 13 anos, na companhia do primeiro marido dela. Diz que se casou ainda criança para fugir dos pais que eram violentos. Essa é uma das poucas fotos que ela guarda. Foi tirada em Araguaçu, no Tocantins, onde ela viveu antes de se mudar para a Aparecida de Goiânia. Aí é meu neto, Luiz Antônio. Isso aqui é conhecido dele, isso aqui é conhecido dele. Criada na roça, Dona Natalina luta para localizar as três filhas que ela não vê há mais de 50 anos. As filhas foram levadas pelo ex-marido em 1965, quando elas ainda eram pequenas. O ex-marido que levou as crianças é Justino Rodrigues de Almeida. Falou que ia passear e eu pensava que era verdade, eu prestei minha ego para levar as meninas. As meninas não querem ficar comigo, mas chamou ela, vamos comigo não, vou ficar com minha mãe. Aí ficou essa e eu que morreu. Aí levou três, né? A Jarmira, a Cleus e a Maria. A Maria levou, aham. Dona Natalina não tem fotos das filhas, mas lembra o nome completo e a idade das meninas. A mais velha, na época com 13 anos, é Maria Rodrigues de Almeida. Maria é filha de Dona Natalina do primeiro casamento. A do meio, na época com 10 anos, é Jarmira Rodrigues de Almeida. E a caçula, com apenas 5 anos, é Cleusa Rodrigues de Almeida. Jarmira e Cleusa são filhas de Dona Natalina e do Justino, segundo o marido dela. A Jarmira é branca, Cleusa também, branca. Cleusa é branca, loura. A senhora acha que elas estão vivas ainda? Deus fala que está viva. Deus fala também, não morreu nenhuma. Na época, quando as crianças foram levadas pelo pai, Dona Natalina morava na região de Séries, no Vale do São Patrício. Justino teria falado que iria passear com as filhas. Nunca mais voltou. Um ano depois, em 1966, quando seguia a cavalo para o Tocantins, Dona Natalina diz que reencontrou as filhas e o ex-marido em Novo Planalto, região norte de Goiás. Ele teria prometido ir também para o estado do Tocantins, que na época ainda era Goiás, mas nunca apareceu. Essa foi a última vez que a agricultora aposentada viu o ex-marido e as filhas. Eu encontrei lá no Praná, nós lá ia por Rio Famoso, e nunca mais, nem no sonho. Tenho um desejo de ver elas e onde eu partir. Como é que a senhora acha que elas estão hoje? Eu não sei se eu já moro aqui para o Goiás, não sei. Deve que ser mandado me ver também. Da região do Vale do São Patrício, Dona Natalina foi para Dorilândia, no Tocantins, levando a única filha que ficou com ela, Domingas Rodrigues Sales, hoje com 60 anos. No Tocantins, Dona Natalina se casou outras três vezes. Todos os maridos morreram. No Tocantins, ela teve outros dois filhos, Abdias e Nelson. Dona Natalina sempre sonhou em reencontrar as filhas, levadas pelo ex-marido. Eu tinha muita saudade de Reza, né? Ela sente falta dessas minhas? Eu tinha muita falta. Você também tem vontade de conhecer? Foi demais, mano. Foi pra Reza aí, né? Ela tem muita saudade delas, né? Falta até hoje, me sente, né, irmão? Porque filho é a corda do coração da mãe, né? Dona Natalina pede ajuda dos telespectadores da Record TV para localizar as filhas Maria Rodrigues de Almeida, Jarmira e Cleusa, que foram levadas pelo pai em 1965 para Novo Planalto, no norte de Goiás. A dona Natalina mora hoje aqui em Aparecida de Goiânia. De três relacionamentos, ela teve 14 filhos. As meninas, né, que estão desaparecidas e que ela está buscando reencontrar, ela viu pela última vez em 1966 em Novo Planalto, que é uma cidade que fica entre São Miguel do Araguaia e Porangatu, na região norte do estado. É, justamente, quando a senhora estava indo embora para o Tocantins, a senhora passando por Novo Planalto, a senhora encontrou as meninas. Encontei essa. Elas estavam onde? Fazendo o quê? Essa. Estava lá, morando lá, a nossa esposa lá na casa deles. A senhora encontrou seu ex-marido lá com elas? Tenho ex-marido lá com essa. Só que a senhora estava indo para o Tocantins, né? Estava indo para o Foimoso. Isso a cavalo? A cavalo. É da Orlândia. A senhora estava indo para a Dorilândia, no Tocantins? É, Tocantins, aham. Aí a senhora encontrou as meninas e o seu ex-marido? Encontei, ex e ex-marido, encontei. Aí a senhora continuou para o Tocantins e eles ficaram em Novo Planalto? Claro, eles ficaram e falaram que ia, não foi, não. Aí eles prometeram ir atrás? Ir atrás, não foi, não. Aí eles não foram para o Tocantins? Foi, não. E a senhora nunca mais teve notícia deles? Ah, nunca mais, nunca mais. Pois é, o Nelson, que é filho já do último relacionamento, né? Da dona Natalina. Nelson, ela sempre falou da saudade dessas filhas. O que ela contava para vocês sobre essas meninas? Eu tenho vontade de conhecer elas e nunca deu certo. Vocês também têm curiosidade em saber? Eu tinha vontade de conhecer também, né? Eu tinha vontade muito de conhecer também. O que, assim, faz muita falta para elas, essas meninas? É, rapaz, falta faz também. E, assim, quando ela fala das meninas, ela fala o quê? Ela imagina que elas... Quer conhecer, anda, ela chega a falecer, porque... Tem contrato com elas, onde estão, onde estão morando. E ninguém nunca dessas meninas, nunca procurou vocês? Não, nunca teve contrato. Vocês acreditam que elas estão morando ainda na região de Novo Planalto? Ah, é... Às vezes, talvez, está aí por perto também, né? E pode estar longe também, nessa região por aí. Então, vocês também têm vontade de conhecer... Têm vontade de conhecer também. Têm vontade de conhecer as suas irmãs? É um prazer. Agora, dona Natalina, a senhora espera que ainda vai conseguir rever essas meninas? Eu espero que vou conseguir ver elas. No nome de Jesus, eu vou. É o grande sonho da senhora? O grande sonho é meu. É o maior desejo que eu tenho. É o maior desejo que eu tenho. É o maior desejo que eu tenho.